Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou Carlos Matias e hoje recebo aqui a minha querida amiga professora Elisângela Pavanello. Seja muito bem-vinda Elisângela. Obrigada Matias, obrigada a todo mundo. Muito legal, o pessoal está no chat já aqui bombando, tem um monte de gente já aqui presente, muito legal. Olha, o Isaías, Paula de Jesus, o Danilo Farias está aí, a Rafinha Nóbrega, Rodrigo Cavalcante, a Lúcia Maria, a Thaís Mendes, vamos lá, deixa eu ver aqui, tem o Alex Antônio, o João Oliveira, o Augusto Pimentel, Super Pimenta, João Rodrigo, todo mundo boa noite, muita gente está bombando, está com a bola toda Elisângela, olha só. Maravilha pessoal, a gente teve aqui uma ziquezira aqui no início aqui do streaming, mas a ziquezira foi desiquezirada e tudo certo, tudo bem, estamos bem aqui, hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas, olha que bacana, isso é um assunto super solicitado e aí foi muito legal porque ontem a gente meio que já teve um programa da Matemática Humanista ontem, né Elisângela? Você estava até, fiquei muito ilusongeado lá com a sua presença, com a sua participação, muito legal e aí a gente falou sobre avaliação e avaliação nessa época de pandemia e aí vários apontamentos que eu fiz lá, de alguma maneira eles seguem referências em metodologias ativas e aí foi, eu meio que fiz um desenho meio que para fazer uma casadinha com esse nosso encontro de hoje, você é craque, é especialista nessas metodologias ativas e aí, poxa, só pela galera que está aqui em massa aqui no chat, está todo mundo querendo entender, querendo estudar metodologias ativas, muito legal, mas antes da gente entrar nas tais metodologias, eu queria te pedir para você falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória, para o público te conhecer melhor e poder contextualizar melhor a sua fala. Sim, bom, eu fiz licenciatura em matemática, minha graduação é licenciatura em matemática na Unesp de São José do Rio Preto, não precisa falar o ano não, né Matias? Não, não, não precisa. Depois eu fui fazer mestrado em Rio Claro, na Unesp, fui para educação matemática, né, e lá eu trabalhei com educação de jovens e adultos, com ensino de álgebra, e aí eu fui fazer doutorado na USP, na faculdade de educação, e lá eu comecei a trabalhar com essa ideia, por conta da minha formação profissional, né, que eu não parei de trabalhar, eu já desde 2003 era docente do ensino superior, né, na faculdade, então, a partir dessa experiência eu fui fazer o doutorado em disciplinas semipresenciais, porque foi um pouco depois que começou essa história de ensino híbrido, disciplina semipresencial nos cursos, nos cursos presenciais, então eu trabalhei um pouco com isso no doutorado, né, e aí em 2015, né, que eu caí de cabeça mesmo nisso, fui para o ITA fazer um pós-doc, com uma pessoa maravilhosa, que é o professor José Silvério, lá do ITA, aí todo mundo brincava, o que você está fazendo no ITA, né, em educação, você é da educação matemática, o que você está fazendo no ITA? E aí eu vou falar um pouquinho disso, porque foi uma experiência, assim, é muito interessante, muito importante na minha vida, né? E docente desde 2003, né, trabalhando no ensino superior, com disciplinas semipresenciais, comecei isso em 2006, né, mexer com isso, que foi o ano da primeira portaria do Ministério da Educação, proporcionando aos cursos presenciais 20% à distância, né? Sim, sim, isso aí é, foi um... Foi. Uma gasolina danada, né, para um monte de projeto, nossa! E aí eu estava numa faculdade particular, trabalhava em São José do Rio Preto, numa faculdade particular, uma faculdade razoavelmente pequena, né, e aí o reitor entrou com tudo, né? Vamos entrar. E eu tive uma experiência interessante, porque no começo teve uma resistência muito grande, né, Matias? A gente não queria, né? Porque a gente não entendia o que era, e resistência de alunos, resistência dos professores, e aí eu fui fazer um curso à distância, para a formação de professor à distância, pela Unicamp, naquela plataforma do Teleduq. Sim, sei, sei, Cora, conheço bem. E aí foi uma das primeiras, eu acho, que saiu, né? Sim. E aí eu falei, imagina, eu trabalhava com Vygotsky, né, trabalhei em grupo, não sei o quê, eu falei, mas o que é da distância? Falei, não, né? E aí eu me peguei no meio do curso, eu lembro que tinha alguns fóruns, e aí era um grupo de uns 15 professores que estavam fazendo o curso, parecia que eu conhecia cada um deles, eu nunca tinha visto na minha vida, e aí um dia que me marcou muito foi quando o professor propôs para a gente fazer um trabalho em grupo. E aí eu me vi entrando nos temas e vendo quem participava de cada grupo, quem tinha interesse em cada grupo, falava assim, ah, não, esse grupo aqui eu não quero, porque eu não me dou muito bem com fulano, nem com ciclano, mas como não me dou, nunca vi a pessoa, né? Mas a gente já tinha um envolvimento tamanho, que eu falei, não, isso aqui pode ser que dê certo. Sim. Legal, que bacana. Eu vou te falar, essa coisa da... Essa experiência à distância, ela, assim, é muito significativa. Quando você consegue passar realmente por uma história, por um evento que é bem organizado, que tem isenso nacional, que tem candidato, é um impacto, assim, a gente não espera, né? Isso que é uma coisa tão poderosa, né? Eu fui armada, porque eu falei assim, eu vou fazer o curso porque eu quero argumentos para contrapor, né? Por isso que eu fui. E aí, no fim, eu falei, não, um negócio bem feito pode ser que funcione, né? Uma coisa bem feita, bem organizada, e a Unicamp tinha cursos muito bons. Sim, sim, sim. Então, foi um momento muito interessante, assim, da minha vida. Foi aí que eu comecei a puxar o doutorado para a preparação do professor para essas disciplinas. Como é que um professor consegue trabalhar com disciplina sempre presencial num curso presencial? Qual é a preparação dele? O que as instituições estavam fazendo naquele momento para esse professor? E agora, Elisângela, vou te falar, com essa história da pandemia, com essa pressão da volta, quer dizer, é como se todo mundo tivesse num curso semipresencial, né? Quer dizer, e durante... Então, assim, essa sua expertise agora, deve estar todo mundo, seu telefone não para de tocar, todo mundo querendo saber. Elisângela, como é que eu faço esse negócio aqui, por quê? Não, eu já conversei com um grupo de professores até da Federal de Manaus, né? Que tem uns amigos lá, meu irmão é de lá. Não, vamos fazer uma live aqui, Elisângela, vamos conversar sobre isso. Vamos, vamos conversar. Não é fácil. É, não, não é fácil. E aí, mas aí, diz uma coisa para mim, essa sua experiência no ITA, ela teve a ver com as metodologias ativas em si, com alguma experiência, quer dizer, como foi essa aproximação aí, como é que foi essa história? Então, aí, para chegar nas metodologias ativas, justamente eu vou contar um pouquinho de como é que eu fui para o ITA, né? Ela está diretamente ligada. Eu fui no ITA, assim, né, parece que as coisas acontecem na vida da gente, às vezes a gente não tem como explicar muito. Fui levar uma amiga no ITA para encontrar o orientador dela de doutorado. E fui apresentada para o professor José Silveira, né? Assim, nunca tinha visto, nunca tinha... Aí ele falou assim para mim, o que você faz? Eu tinha acabado de fazer doutorado, eu falei assim, ah, aqueles brincadeiras, eu só dou aula agora, né? Eu só trabalhava na universidade particular, aqui em São José dos Campos. E disse, ah, agora eu estou dando aula, acabei o doutorado agora, né? Ele, ah, o que você fez no doutorado? Aí falei que eu trabalhava com disciplinas semipresenciais, né? Com essa história da educação à distância e tal. Aí ele falou assim, ah, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa que eu faço. E aí ele me levou lá para dentro do ITA para uma sala que ele chama de sala inteligente, né? Que ele construiu a sala com financiamento da FINEP, né? E aí ele me mostrou aquela sala e ele falou assim, ah, o que você acha dessa sala aqui? Uma sala, assim, parecia que você estava entrando dentro do MIT, sabe? Sim, nossa. Aquela disposição das carteiras em conjunto, não tinha lousa, não tinha, tinha uma lousa digital, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto de perto, né? E aí ele, com os computadores em ilhas, assim, para os alunos trabalharem em grupo e tal. Eu disse assim, então, olha, o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos fazer um projeto junto e tal? Eu falei, não, vamos fazer. E aí contei o que eu fiz no doutorado, tudo. Falei, não, vamos fazer alguma coisa junto. E aí um dia, daí uns dois dias ele me ligou e falou assim, Ah, Elisângela, tem uma bolsa de pós-doc aqui. Você não quer largar tudo suas aulas e vir embora para cá? Estudar? Metodologias ativas e... Aí eu falei, ah, vamos embora, né? Vamos aprender. Vamos aprender. Aí ele falou assim, me mostrou tudo o que ele fazia lá na física, a experiência que ele tinha na sala, porque ele defende, assim, que um professor não pode dar aula naquela sala da mesma maneira que ele trabalhava na sala de aula tradicional. Então, como trabalhar, né? E aí ele me mostrou os projetos que ele fazia no ensino de física e tal. E eu falei, ah, professor, mas física, eu falei, física não é muito minha praia, assim, né? Eu falei, mas o que você gosta? Você gosta do quê? Eu falei, ah, eu gosto de cálculo. Ele falou, ah, então faz para cálculo, faz o que você gosta, né? E aí o meu pós-doc foi trabalhar com como, então, montar um material e trabalhar com o ensino de cálculo dentro de uma sala daquela. O que você faz dentro de uma sala daquela com um aluno, né, com o potencial dele? E o professor José Silveira é uma pessoa, assim, para lá de especial, né? Para lá de especial. Ele tem uma preocupação com o ensino, né? No modo geral, ele tem um projeto muito interessante de desenvolver jogos para crianças com deficiência, sabe? Com déficit de aprendizagem. E se você ver o que ele faz com PowerPoint só, é, assim, coisas incríveis, né? Até quem estiver ouvindo, que quiser contribuir com o projeto dele, depois a gente pode até botar um link, mandar um... Poxa, manda... Coloca, Elisângela, porque, assim, quando eu mandar esse vídeo para o YouTube, nas descrições, eu já vou colocar lá direitinho todos esses links aí para o pessoal que está assistindo. Já está bombando de perguntas aqui, muito legal. E aí ele tem... O fã clube, o fã clube de Elisângela está todo mundo. Convoquei todos os meus alunos, né, Matheus, para praticar. Bom demais, bom demais. E aí ele tem uma página muito interessante com alguns jogos e tal, que ele mesmo produz, que ele mesmo faz. Então, assim, ele tem um trabalho muito bom nisso, né? E aí eu comecei a trabalhar com o ensino de cálculo para trabalhar nessa sala. Fui entender como é que funcionava essa sala, fui estudar coisas que eu não tinha visto nem no mestrado, nem no doutorado. Porque a gente vem da educação matemática, eu venho de Rio Claro. Então, assim, você tinha... Eu tinha um rol de autores, né, de trabalho. E aí eu me deparei com uma bibliografia nova, né? Totalmente nova. Que é essa história de metodologias ativas, né? Então, autores que a gente não vê geralmente nos nossos congressos de educação matemática. São pessoas diferentes, né? Por exemplo, com coisas que o professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard, faz, né? Que ele começou com a ideia do peer instruction, né? Aí eu fui ver o que era isso, da instrução por pares, né? Como é que funcionava. E você vê que o professor Eric Mazur, ele tem uma preocupação, assim, que é semelhante à nossa da educação matemática. Ele fala de avaliação. Ontem você falou de avaliação. Ele fala que nota não ensina, que nota não contribui para o processo de aprendizagem. E sim, o retorno que você dá para o aluno. E isso, ele trabalha com feedback e tal. Então, assim, aí eu vi que a gente tinha aproximações com esses autores. Apesar das palavras, das terminologias que eles usaram, que eram diferentes do que eu estava acostumada, né? Aí fui ler o Armando Valente, Zé Armando Valente, da Unicamp. Fui ler o José Moran, né? E aí eles falam muito disso, metodologias ativas. Sala Invertida, Sala de Aula Invertida, né? Li um livro muito interessante que depois até eu vou dar como dica para os professores que... De dois professores, Jonathan Bergman e Aaron Sanz, que são os precursores da Sala de Aula Invertida, né? Eles são da Química, né? São professores de Química, do Ensino Básico, né? Então, assim, fui ler o que essas pessoas estavam discutindo, né? E aí isso, assim, foi muito interessante, porque eu penso assim, agora, vamos chegar nas metodologias ativas. O que é uma metodologia ativa? É uma metodologia que coloca o aluno como mais ativo dentro da sala de aula, né? Ele trabalha ali com... Todo o tempo junto com o professor. E aí eu pensei assim, né? Bom, mas quando a gente está lá na resolução de problemas, na educação matemática, a gente está fazendo isso, né? O aluno trabalha mais ativamente. Quando a gente está trabalhando com modelagem matemática, a gente está fazendo isso também, né? Quando a gente trabalha com tecnologias, com jogos, com... Então, comecei a ver as semelhanças entre o que a gente falava lá na educação matemática e esses autores de outras áreas, né? E aí eu vi que a gente tinha mais aproximações do que coisas que nos afastavam, né? Então, isso é muito interessante, que às vezes a gente falava assim, ah, o que é isso? Metodologia ativa, né? A pessoa... Não, mas acho que tem aproximações. E isso permite um diálogo, Matias, que eu acho que é muito importante, a gente que está no ensino superior, com os engenheiros que estão dando aula, com as disciplinas aplicadas, entendeu? Sim, sem dúvida. Sabe, a gente consegue conversar com essas pessoas. Quando eu falo assim, resolução de problemas, da dona Lourdes, né? Que a gente chama... Por que não discutir, assim, o PBL, então? Coisa... Num diálogo onde a gente consegue conversar, né? Com essas pessoas. Isso é uma coisa muito legal. Quando você fala isso... Eu tenho aqui um monte de mensagem para botar, vou te dar um carinho, um monte de gente mandando carinho para você. Já vou botar aqui na tela, mas é muito legal, porque a imagem que eu tenho disso que você está falando, que eu acho que é um ponto muito legal da gente destacar, para todo mundo que está assistindo o programa, é que, na verdade, quase todo exercício em que a gente move a referência, né? É mais próximo, assim, para algum lugar mais próximo do estudante, já naturalmente, você já começa a ter práticas que se dão nesse sentido que você está falando, né? Quer dizer, seja dando o material antes para ele trazer a dúvida, seja usando a tecnologia de alguma maneira de centralizar essa ação docente. Isso foi uma coisa até que a gente estava falando ontem, né? E eu acho muito legal, muito bacana, muito bacana. Mas deixa eu colocar aqui na tela o carinho do pessoal, o Antônio Carlos. Está mandando... Matias, por favor, manda um abraço para a minha amiga Elisângela. Antônio, está dado o seu abraço aí. Olha que legal. Olha, o Daniel Silva, amigo de Lutana. Olha que bacana. A Renata Ferreira Barbosa também. Olha que show de bola, ó. Muito carinho, muito carinho. Ah, sim. Muito legal, beijo. O Gerson está lá no Facebook. Parabéns pela conversa com a professora Elisângela. É isso aí, tá? Estamos aí, ó. Olha que bacana. Olha só, aí tem pessoal de especialização em educação matemática do Pedro II. Está presente. Super Daniel, beijão, amigão. Cara, um craque danado. Professor titular lá do Colégio Pedro II. Dani, grande abraço, por favor. É, feríssima. É, olha, está a Juliana. Está o José Ronaldo também dando parabéns. Está a PUC de São Paulo presente aí. E a professora Josete, que ontem, Josete, deixa eu falar aqui, ó. Nossa, organizar o planejamento por meio de ações ativas é fundamental. A Josete estava ontem lá no programa, que a gente falou também, e ela fez um comentário muito bacana no final. Josete, um beijo para você. Eu queria ter visto a sua pergunta antes, porque a gente estava acabando o tempo. Eu queria gastar mais tempo lá. Um monte de gente aqui. Está o Pará presente. Mato Grosso do Sul, São Paulo. Elisângela, taca a bola. Não tem para ninguém. Meu Deus. Olha aí, muito legal. Muito bacana. Então, aí ela só. Elisângela, então, assim, para o pessoal que está assistindo, quando a gente fala, então, de metodologia ativa, vamos tentar, nesse processo de aproximação dos estudantes, de descentralizar, de mover a referência para o estudante, se aproximar mais do que eles podem fazer, ver o que eles podem produzir, há tipos, quer dizer, tipos de metodologias ativas que ganharam nomes, práticas que ganharam nomes, quer dizer, certos desenhos instrucionais de comunicação que ganharam nomes, ah, isso daqui é esse nome, isso daqui é jamais para esse outro nome. Aí você podia dar uma, fala um pouco, assim, dessas metodologias ativas um pouco, a gente pensa, depois, quando você mostrar exemplos e tudo mais? Então, a gente tem que ter assim, na metodologia ativa, duas coisas são importantes, né, que até o próprio professor Moran fala muito isso, né, que você tem que trabalhar com os recursos que você tem na mão, né, isso é uma coisa importante, material simples, material sofisticado, tecnologia mais simples, tecnologia sofisticada, né, então, você tem que trabalhar com os materiais que você põe à mão, né, e você sempre tem que dar ênfase, então, nesse papel protagonista do aluno, né, no envolvimento dele, participativo, reflexivo, nas etapas, né, da aprendizagem. E aí tem, por exemplo, aí tem a sala de aula invertida, né, que a gente pode trabalhar. Então, quando a gente fala sala de aula invertida, né, a gente pensa assim, bom, se a gente entende metodologias ativas como práticas alternativas no ensino tradicional, então, o aluno vai assumir uma postura participativa, como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, na sala de aula invertida, né, vou falar dela primeiro e depois um pouquinho de outras metodologias ativas, mais rapidamente, que aí a sala de aula invertida é onde, né, a minha praia é, né, melhora, assim. Então, a metodologia, a sala de aula invertida, ela começou com esses dois professores que eu citei para você lá no começo, Jonathan Bergman e Aaron Sanz. Lá nos Estados Unidos, eles eram professores de química, né, e aí eles começaram, em 2007, a tentar mudar a metodologia deles de sala de aula, mas por quê? Por conta da realidade, eles trabalhavam numa escola mais afastada da cidade, meio que rural, né, eles colocam quase rural, e lá se incentiva muito o esporte na escola, e os alunos iam para outras escolas mais longe participar de jogos, campeonatos, e viviam faltando das aulas deles, chegavam assim, ah, professor, faltei da aula, faltei da aula, o que que deu, o que que foi, né, e aí eles aprenderam a mexer com o programa de vídeo, gravavam as aulas e falavam assim para o aluno que faltou, ó, olha lá, né, no YouTube que estava começando o YouTube naquela época, né, iniciando, falavam assim para os alunos, olha lá o vídeo, mas aí eles começaram a perceber que todo mundo olhava o vídeo, quem tinha ido na aula e quem tinha faltado, né, aí falaram assim, bom, então vamos gravar todas as aulas lá, né, e vamos inverter, então, a ideia, os alunos assistem às aulas como tarefa de casa, e na sala de aula eu vou fazer o que ele precisa mais de mim, discutir o conteúdo melhor, discutir problemas, explorar o potencial que ele tem, então vamos inverter, e assim eles começaram a gravar as aulas, né, eles eram em dois professores, então gravavam um pouco, outro pouco, e aí eles começaram a ter todo o conteúdo do ano gravado no YouTube para os alunos assistirem, aí outros alunos começaram a assistir, outros professores, né, e aí eles começaram, então, a ideia, essa ideia de sala de aula invertida, né, então você assiste o conteúdo antes, e na sala de aula você explora situações, problemas, exercícios, discute o que ficou com dúvida, e aí eles brincam, esse livro deles que eu vou indicar para o pessoal ler, né, para começar a discutir isso, é um livro muito leve, assim, uma leitura tranquila, sabe, que eles, é mais assim, eles contam a experiência deles, né, então eles falam assim, quando o aluno precisa mesmo de mim é quando ele empaca naquele exercício, quando trava, né, é aí que ele precisa de mim, não para ficar tagarelando no ouvido dele um conteúdo que é só ele ler e vai conseguir entender o que é que está escrito ali, então aí eles começaram, então, com esse, com essa ideia, né, e algumas coisas interessantes disso é que, assim, esses professores não começaram isso do nada, eles já trabalhavam em sala de aula com projeto, com pesquisa, então já eram professores que estavam pensando a sala de aula, o ambiente deles, não é do nada, né, que você começa com isso, e eles falam que eles não foram os primeiros a gravar vídeos para ensino, né, com conteúdos para ensino, mas eles foram os primeiros a trabalhar com esses vídeos diretamente na aula deles, né, esse foi o grande diferencial, né, e que eles não deram esse nome, sala de aula invertida, esse nome alguém deu e pegou, né, aí pegou, e pegou, a turma adora o nome, isso, é, aí pronto, aí eles brincam, eles falam assim, a gente nem imaginava esse nome, sala de aula invertida, né, mas aí apareceu, pegou, então se popularizou, então ficou, né, sala de aula invertida, mas, e eu achei muito interessante essa, essa história, né, para você ir entendendo a metodologia, como que ela foi feita, né, sim, é, e aí, assim, pode falar. Tem uma coisa muito legal que eu acho disso tudo, é porque, assim, o pessoal que ouve, eu lembro que eu estava lá na UF falando um pouco sobre isso, o pessoal perguntou, tá, todo mundo debatendo, chegou nessa de, há uns dois anos atrás, ou três, todo mundo tomando pau em cálculo, aquelas coisas todas, aí, em análise, o pessoal desesperado, meu Deus, aí, não, tem metodologias ativas, tem sala de aula invertida e tal, o pessoal do EAD estava trazendo isso, então trazia esses elementos, tentava reproduzir o modelo, criar, expandir o modelo e tal, e aí, é, aí eu falei, pô, o que é sala de aula invertida? Aí eu estava falando com eles, explicando, né, isso que você estava falando agora para a gente, é, muito bem, e aí, um estudante meu, é, perguntou assim, ah, então, é uma aula de tirar dúvida? Olha só que coisa interessante, aí eu falei para ele assim, não, é, é um pouco diferente, na verdade, porque a aula, a aula de tirar dúvida, é, é você chegar lá, ah, você ficar lá, aham, qual é a sua dúvida? Aham, aqui tá, tchau, qual é a sua dúvida? Aham, tá, tchau. Quando, na verdade, é, eu acho que a sala de aula invertida, ela tem uma coisa bacana, que é, quando o estudante, ele lê e ele traz a dúvida, ele, na verdade, a, a, o posicionamento do professor que se vê dentro dessa metodologia de ensino, é quando ele, ele percebe que, na verdade, o que ele está estimulando é que o estudante chegue com um quadro prévio, não é nenhuma dúvida. Sim. O estudante já chega enviesado com as questões, então fica mais fácil para o professor perceber as dificuldades, não é uma coisa de tirar uma dúvida pontual, né, A, B, C ou D, eu acho muito legal isso, isso eu achei incrível, é assim, parece uma, uma pequena diferença, mas que é um mundo, né, o professor, entre o professor que está focando em tirar a dúvida naquele micro espaço local do conteúdo matemático e quando um professor entende que, na verdade, o que está sendo trazido a ele, é um quadro, né, quase que epistemológico, quase que de organização do saber do estudante, né, e aí se ele aproveita isso, é muito legal, quer dizer, não adianta só ficar ouvindo e isso é uma coisa incrível, né. E você quer ver, assim, né, falas que eu já, que eu já ouvi, assim, de aluno, falando, nossa, professora, esse conteúdo é tranquilo, né, deu para, ah, beleza, então, vamos trabalhar aqui na sala, né, aí você começa a trabalhar com eles, ele vira e fala, eita, mas... Falou, não, ué, conteúdo não é tranquilo, então vamos discutir, né, vamos... é, mas... e aí, assim, a dúvida acontece lá, né, e aí é que é legal, né, a discussão, o que gera, então isso é impactante, assim, né, não, vamos tudo tranquilo, mas aí você começa a discutir com eles, ou, se é tranquilo, vamos aprofundar a discussão, vamos lá, né, vamos... e aí, assim, tem outras metodologias, né, que ditas metodologias ativas, a instrução por pares, né, que o professor Mazur coloca, assim, que ele... ele pensou a instrução por pares a hora que ele viu que a aula, que ele chama lá nos artigos dele de palestra, né, porque é aquela sala com um monte de aluno e o professor dá palestra ali, né, e aí ele viu que aquilo não estava virando nada, e disse que ele virou para os alunos e falou assim, bom, senta junto, então, e discute entre vocês primeiro, né, e aí, com as dúvidas que vão surgindo, a gente vai tocando o conteúdo, então aí começou essa... pra ele, isso de instrução por pares, mas a gente discute trabalho em grupo já faz um tempão, né, há um tempão, exatamente. A gente já discute isso faz um tempão, desde lá do... quando eu fiz o mestrado, a gente fala disso, né, e agora se fala muito também da gamificação, né, que é outra metodologia ativa. Gamificação, assim, não é muito... nunca foi muito minha praia jogo de videogame, né, nunca trabalhei muito com isso, mas participei de uma banca o ano passado, no final do ano passado, da professora Rosa Monteiro, uma banca de TCC, de um aluno dela, que trabalhou com aquele jogo Minecraft. Minecraft, muito legal. Minecraft. E aí eu tinha visto o Minecraft, porque quando você tem criança, né, isso muda, né, você começa a ver o nome dos jogos e tal. A hora que eu fui olhar, tem uma página do Minecraft com conteúdo de matemática, história, geografia, matemática tem um monte de coisa. Sim. E aí eu... O Minecraft Education, né? Isso, exatamente. É, muito legal. E aí, mas eu ficava pensando assim, falava, meu Deus, né, como é que a criança vai estudar matemática no Minecraft, né? Porque eu vi a minha filha, ela andava pra lá e pra cá, naqueles bloquinhos lá, aquilo me dá até tontura. Como que aprende matemática com isso daí, né? E o aluno de TCC da Rosa fez uma coisa assim, simples, Matias, simples. Que legal. Mas extremamente interessante pro aluno se localizar no plano cartesiano, pra onde ele tem que ir, ele dava as localizações e aí tinha uma bússola, tipo uma bússola assim no cantinho e o menininho lá do Minecraft tinha que descobrir os segredos e resolver enigmas pra chegar na próxima pista e tal. Poxa, aprendi um monte com aquele TCC, né? Aprendi um monte. Então, só que assim, requer que o professor tenha essa habilidade, né, esse gosto pelos jogos e tal. Se você gosta disso, você contagia os alunos também, né? Então, é muito... Achei muito interessante, assim, sabe? Não tinha me aprofundado tanto, mas aquele trabalho lá me fez... Poxa, agora eu entendi o que é aprender com o Minecraft, matemática. Foi muito legal. Teve uma... Um programa aqui na Matemática Humanista que eu recebi o Luciano Meira. Luciano Meira é um craque em gamificação. Ele é um dos fundadores da Joy Street lá, pessoal lá de Pernambuco, já certamente conhece lá no Porto Digital. Pô, ele faz um trabalho lindo, maravilhoso com gamificação. Muito legal, muito interessante, né? De trazer esses elementos do videogame para a aula, né? A questão do bônus, de cumprir tarefas, de conquistar etapas, né? Essa organização. Tem até aqui uma pergunta interessante que eu queria colocar aqui. tem muita pergunta, muita colocação aqui. A gente vai parar para a pergunta já já, porque senão a gente vai engarrafar aqui de um jeito que... Olha, o Fábio está colocando aqui o seguinte, ó, melhor live, parabéns. Está botando aí, já está falando aí, ó, que legal. A Isaura está perguntando isso aqui, ó. Como trabalhar essas metodologias no ensino híbrido? Sim. A Isaura está perguntando. E eu vou perguntar também, colocar uma outra pergunta, que é do Daniel, também, que é... Eli, o ensino de matemática ainda é muito tradicional. Como iniciar metodologias ativas e sala de aula invertida para aprendizagem em matemática? Quais os primeiros passos? Isso. No fim, eu vou dar uma... Vai dar uma geral. Uma geral, né? Maravilha. Então, Daniel, a gente discute agora ou você quer deixar mais para o final? Não, vamos no seu planejamento. Deixa eu só compartilhar aqui umas perguntas. O Helder está colocando aqui, parabéns pelo canal, abração a vocês por aqui, sempre divulgando o canal, orgulho para conhecimento aqui no Brasil. Pô, que legal, Helder. Que carinho legal, cara. Fiquei com o rosto até vermelho aqui. Estou com o rosto estourado branco, rapaz. Eu botei uma luz aqui, eu esqueci de fazer o branco, estou com uma cara assim, por isso, num boneco. Aí, aqui, ó. O professor Alex Antônio está colocando assim, o que é aprendizagem baseada em problemas? Isso. É a próxima metodologia ativa aqui que a gente vai discutir. Então, já vou colocar aqui. Vamos lá. Já vai responder, então, a pergunta. Isso, já é a próxima que a gente vai trabalhar, a gente vai discutir um pouquinho aqui, aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas, ela veio PBL, o famoso PBL, da sigla em inglês. E aí, ela vem de outras áreas diferentes da matemática. É muito trabalhada na medicina, na engenharia, na enfermagem. Então, com situações, problema que permitem o aluno desenvolver o conteúdo da disciplina, do curso que ele está fazendo, com, primeiro, com o apoio de outras disciplinas, de maneira interdisciplinar, geralmente é mais de uma disciplina que trabalha junto com o problema da área, ele pega um grande problema da área, e você vai usando os conteúdos, o aluno vai pesquisando, vai discutindo, e o professor vai orientando na resolução daquele problema, nas possíveis resoluções daquele problema. Então, envolve pesquisa, você definir bem o problema, discutir bem o problema com os alunos, e ir trabalhando interdisciplinarmente com os alunos. Na matemática, isso já... A gente não conhece como PBL, a gente não era muito discutido PBL para matemática, isso foi sendo... Isso foi trazido depois. Mas a gente trabalha o quê na matemática? Modelagem, né, Matias? Você quer um trabalho de modelagem e matemática? Quando você traz um problema para a sala de aula, os alunos modelam esses problemas, os alunos exploram o problema, discutem o problema, encontram resoluções, encontram respostas para aquele problema, discute as várias resoluções, as várias respostas que tiveram. Então, para a gente é muito próximo da resolução de problemas, da metodologia de resolução de problemas, da modelagem matemática, né? Então, são coisas próximas, tem distinções? Claro, tem, tem coisas distintas, mas tem ali ideias que se aproximam também, né? Então, a gente pode usar isso para entender melhor a ideia da metodologia, né? Então, a ideia baseada em problemas, eu acho que tem esse caráter, né? De trazer a realidade para o aluno, dele partir do que ele conhece, ah, isso aqui eu já sei mais ou menos tal coisa, então vamos pesquisar, ver se isso é verdade, né? Vamos trazer informações, trazer dados, trazer... Depois eu vou falar um pouquinho de uma experiência minha com o cálculo, né? Que até poderia, não sei se encaixa direitinho na definição, mas eu vou falar isso depois para os professores. É meio o seu jeito, né? De trabalhar com a coisa. O seu... A sua maneira, a sua turma, a sua disciplina, o seu conteúdo. Então, você vai dando o seu jeito, o seu jeitão, assim, para as metodologias, né? Então, mas o PBL é isso. Eu vejo, assim, muito próximo com a modelagem, com a resolução de problemas, né? E é uma metodologia interessante para a gente conversar. Por exemplo, eu dei aula na engenharia há muito tempo, né? Muito tempo eu dei aula de cálculo, de geometria analítica, para os cursos de engenharia. E é um jeito da gente conversar com os profissionais da área, porque você chega para o engenheiro e fala o PBL, ele sabe do que você está falando. Sim, é verdade. Então, a gente consegue conversar com as outras áreas. Agora, não, né? Desde que eu entrei na Unesp em 2016, eu estou só na licenciatura em matemática, né? Sim. Mas eu trabalhei com a engenharia há muito tempo, né? Você está na Unesp de Guaratinguetá, não é isso? Estou na Unesp de Guaratinguetá, desde... Olha aí, pessoal, pessoal que quer estudar metodologias ativas, tem uma referência bacana ali, pessoal de São Paulo, muito bacana. Fica atento. E uma coisa que eu queria colocar também sobre essa questão da aprendizagem baseada em problemas, sabe o que é? É muito chamar atenção. A gente fez uma live aqui na Matemática Humanista com o Milton Rosa e o Daniel Clark-Ori, lá da UFOP. E aí eles falaram de etnomodelagem. E aí é uma coisa muito legal que a gente percebe que dá para convergir diferentes estratégias, né? Sim. De ensino, de metodologias ativas e um contexto etnomatemático, quer dizer, que é uma coisa que é quase que natural. Quer dizer, a etnomatemática é naturalmente visceral nesse sentido, quer dizer, a matemática que... As práticas que emergem dos problemas, né? Então isso daí já... Isso é uma coisa muito curiosa, quer dizer, eu vejo que a área se organiza por vezes em saberes e estratégias e os seus nomes e as coisas todas, mas a gente às vezes começa a perder de vista essa capacidade de articular, de compor, da proximidade dessas coisas todas, né? Ih, olha que legal que eu vi aqui agora. Elisângela, olha aqui, olha só isso aqui, olha. O seu José Silvério. Olha aí, olha. Pergunte à professora Elisângela. É maravilhosa. Já que ela é professora de um dos melhores cursos de formação de professores do Brasil, o que acha que deve ser mudado no curso de formação de professores? Grande Silvério, obrigado aí pela presença, satisfação te receber aí. Olha aí, olha. Excelente. Depois você responde aí para ele. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Tem mais alguma para falar com a gente? A gente para para perguntas um pouquinho. Como é que está? Você que sabe. Agora, assim, a próxima parte eu tinha pensado em discutir um pouco as minhas experiências na sala de aula. Se você quiser dar um... Isso. Então, agora é hora de dar uma paradinha para botar as perguntas da galera. Deixa eu só convidar o pessoal que está... O pessoal que está assistindo... Olha, o negócio é o seguinte. Deixa eu falar aqui, fazer o merchan aqui. A Matemática Humanista está com um projeto que é o projeto 10K. O que é o projeto 10K? A gente quer chegar em 10 mil inscritos no canal do YouTube. 10 mil inscritos. Então, galera que está assistindo o programa, que não se inscreveu ainda no canal do YouTube, por favor, se inscreve lá para dar essa força. A Matemática Humanista é um programa 100% aberto, 100% gratuito. E o que a gente quer é crescer. A gente quer alcançar o maior número de pessoas para levar essa visão de matemática e de educação mais inclusiva, mais sensível, mais humana, mais humanista. Não é isso? E é isso que a gente está querendo alcançar. É uma meta. Até dezembro desse ano, chegar em 10 mil inscritos no canal. O que é interessante é que esses 10 mil, eles colocam o canal num outro nível dentro dos mecanismos de busca do YouTube. Então, é uma coisa mais estratégica para o crescimento do canal do que propriamente qualquer outra coisa. Vocês vão observar, pessoal que está assistindo aí, que nenhum vídeo da Matemática Humanista é monetizado. Não há cobrança de nada. Não tem nem anúncio. Não tem nada. Eu quero propor realmente uma experiência limpa a todo mundo que está assistindo. E aí, pessoal que puder, quem quiser conhecer o site da Matemática Humanista, www.matematicohumanista.com.br, lá tem materiais falando sobre a filosofia humanista da matemática, tem livros, tem artigos, coisas que eu escrevi também, tem todos os vídeos do canal do YouTube que foram gravados até hoje. Estão lá a lista para vocês procurarem, para buscarem e tudo mais. É como se fosse um centro onde tem tudo da Matemática Humanista. Vocês podem ouvir os podcasts da Matemática Humanista lá, os episódios, tem entrevista com um monte de gente legal também. Pode ver esse vídeo lindo aqui com a Elisângela, que está arrebentando a boca do balão. Então é isso, queridos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí crescer. E é isso. Obrigado. E vamos, então, para algumas perguntas do pessoal. A Márcia Varela está colocando aqui interessante a metodologia, pois pode despertar nos estudantes interesses até então não despertados. Eles tornam-se atores em seu processo de ensino e aprendizagem. e protagonistas, o que é importante. Eles participam o tempo todo. Olha aqui, a Daniele está colocando aqui. O BPS, Unidades Básicas de Problematização, são metodologias ativas usadas no ensino da matemática. O que você observa sobre isso? O BPS. Olha, o BPS, eu preciso pensar um pouco Unidades Básicas de Problematização. Eu nunca me aprofundei em Unidades Básicas de Problematização, não. Mas eu penso que seja alguma coisa muito próxima do PBL. Sim. Sim, presunto. que a gente pode não trabalhar com grandes temas, porque o PBL tem uma característica, pelo menos em outras áreas, na saúde, por exemplo, de ser discussão de problemas grandes. Demora, às vezes, um semestre para você destrinchar todo aquele problema, para você trabalhar aquilo. e Unidades Básicas de Problematização, eu penso que seriam situações mais curtas, onde você tem um tempo menor de discussão com o aluno, mas acho que a ideia é a mesma, você trabalhar interdisciplinaridade, você trabalhar com problemas da realidade, se possível, ou se não é da realidade, problemas que chamam a atenção do aluno, que também é outra, que a gente não pode descartar, às vezes não é da realidade dele, mas ele quer estar na notícia, ele quer trazer para a sala de aula. Então, eu acho que também são ideias de problematização. Maravilha, maravilha. Tem aqui a pergunta do Danilo Tomé, o uso do RPG, é muito interessante nessa aplicação, a questão da gamificação, a coisa da narrativa, do envolvimento, isso aí é verdade. Na RPG, é legal discutir os trabalhos do Maurício Rosa, lá do Sul. Ele tem, o trabalho dele de mestrado, doutorado, foi com RPG, no ensino de matemática. Então, eu lembro, quando eu estava terminando o mestrado, ele estava fazendo o mestrado também, e a gente discutia bastante. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá no trabalho dele, para quem quer ver um pouquinho de RPG. Maravilha. Olha aqui, o Gerson Lima está colocando o seguinte, esse tipo de metodologia vai ao encontro do protagonismo juvenil, exatamente no que vem trazendo a BNCC. O que a professora Elisângela pode falar sobre isso? Vai, porque, desde lá do PCN, isso já está sendo, já traz, já vem sendo, começou, já vem sendo explorado. Então, independente de estar na BNCC ou não, acho que é importante a gente trazer isso, independente do que traz ali, mas pensar que isso realmente é algo que pode ajudar nós, professores, e os alunos também na sala de aula, deles pegarem esse gosto, sabe? Eu falo assim, mesmo que você, eu brinco com os alunos de cálculo, cálculo é uma disciplina, você pode transformar o cálculo em uma tragédia, né? Ou não, né? Mas assim, não precisa ser, não precisa ser penoso, sabe? Não precisa ser trágico, pode ser difícil, mas não precisa ser desesperador, né? Você pode levar de uma maneira mais interessante, mais tranquila, não no tranquilo de dizer, ah, não vou estudar não, que é fácil, não, estudar, mas você pegar o gosto pelo estudo, você vê, o aluno vê o seu próprio crescimento, fala, não, vou precisar fazer de novo, mas, puxa, aprendi, né? Aqui, melhorei, né? Então, eu acho que as metodologias ativas, ela vem com isso, com o aluno, o aluno hoje, ele precisa pegar o gosto por estudar, principalmente matemática, né? Eu tenho uma filha de oito anos que, né? É duro ela virar para você e falar, ah, eu não gosto de matemática, credo, né? Por que não, né? E aí, você mostra umas coisas para ela diferentes, você vai brincando, ah, mas é matemática também? E é matemática também, né? Então, assim, eu acho que o aluno, ele precisa pegar o gosto por estudar, o prazer em estudar, né? E o professor de matemática, com esse tipo de metodologia, eu acho que tira um pouco essa conotação do carrasco, sabe? Do mal. O professor de matemática tem esse lado rígido, bravo, né? Sim, sim. Não precisa ser assim, não que vai, não é simplista, né? É simples, né? De uma forma mais humana mesmo, né? Maravilha. Ó, tem mais uma pergunta que eu vou colocar aqui do José Césio, e aí eu vou partir para uma enquete, pessoal, preparem-se, tem uma enquete, vocês vão poder votar na enquete agora, e aí vou deixar aberta a enquete, enquanto o pessoal vota, e aí a Elisângela vai começar a contar a história, essa experiência muito bacana com o cálculo. Então, a pergunta do José Césio é a seguinte, qual é a relação das metodologias ativas com um currículo baseado em competências e habilidades? Essa é a pergunta dele. Bom, é, toda vez que você vai trabalhar com uma metodologia ativa, eu acho que o importante é você ter um objetivo, né? O que eu quero com aquele, com aquela metodologia que eu estou trabalhando, o que eu quero trabalhar em determinado conteúdo, o que eu quero explorar desse conteúdo, é estratégia, é discussão, é o que parte do conteúdo em si que eu quero explorar, né? Então, tudo isso, antes de você se colocar a trabalhar com a metodologia, você tem que pensar, quem é meu aluno, quem é a minha sala de aula, a minha instituição, né? O que que eu posso fazer ali, até onde eu posso ir, o que que eu quero, que competência eu quero trabalhar ali, né? Então, eu acho que antes de você escolher a metodologia, escolher o que você vai usar para trabalhar, eu acho que isso tudo tem que estar muito claro, senão tem uma grande chance de não dar certo, né? Porque, apesar de ser uma das metodologias ativas, colocarem o aluno como protagonista, o papel do professor ali é fortíssimo. Se ele não der o rumo, né? E, assim, tiver ali bem direcionado os objetivos que ele quer, a coisa pode se perder, né? Sim. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que é da Valéria Carvalho, que é sobre uma dimensão que a gente tem que pensar também, porque, na verdade, enquanto a... Que é essa daqui, já vou colocar. Como cumprir o programa da disciplina usando o PBL? Que é aquela história. É, pois é. Quer dizer, a escola tem um tempo, né? Espera-se um tempo de execução, de vivência desse currículo, e cada vez mais, até com a base, né? O colega professor perguntou ali há pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, e aí eu vejo que a própria organização dessas milhões de habilidades, né? São 1.567 habilidades na base do ensino fundamental e médio, né? E aí, assim, por vezes, a gente vai querer trabalhar a questão do... Fazer um PBL, fazer uma experiência no PBL, etc. E a gente pensa, pô, mas se a gente fizer tudo em PBL, não vai dar tempo, né? Isso aí é um pensamento que é natural da gente ter. No entanto, agora eu queria colocar a minha posição, compartilhar aí, e a Elisângela coloque o que ela acha. Eu penso o seguinte, quer dizer, todas essas metodologias ativas, elas não são muito definitivas, no sentido de que tudo tem que... Toda experiência tem que ser assim o tempo todo, né? E eu penso também o seguinte, quando você pensa em PBL, você pensa em algo que é tão aberto que você pode, às vezes, em uma experiência só, cobrir um monte de habilidades ou competências, como você queira chamar, dá para a gente passar por um monte de práticas interessantes, né? Então, assim, mas é uma coisa a se considerar. Elisângela, o que você acha disso tudo daí? Então, eu acho... Eu penso o seguinte, né? Que, primeiro, você não precisa só trabalhar com PBL, né? Isso é uma coisa, né? Você pode olhar ali o conteúdo que você está trabalhando, o que você vai desenvolver naquele semestre, por exemplo, naquele bimestre, e pensar numa metodologia ativa que se enquadra melhor naquela discussão que você quer fazer, né? Isso é uma coisa. Pode ser o PBL, pode ser... E outra coisa, né? Que, quando eu vou dar palestra sempre, né? Sempre tem alguém que fala assim, principalmente para o professor, né? Aí fala assim, mas como é que você trabalha isso tudo? Como é que você faz isso trabalhando metodologias ativas? Você não vai para a lousa, não passa matéria? Como é que você anda com o conteúdo? Porque não dá tempo. Como é que você cumpre o programa da disciplina? Como é que você faz? Porque você fica toda vez... E isso é uma preocupação, e é uma coisa que tem que ser pensada mesmo. E aí, eu discuto o seguinte, conforme vai passando o tempo, você não precisa começar com uma metodologia ativa, chutar o pau, sabe? Já com tudo, né? Você pode ir começando aos poucos. Para você, como professor, ir se adaptando a essa maneira nova de trabalhar, e os alunos também. Você tenta de um jeito aqui, testa um pouquinho com um certo conteúdo, faz uma experiência, faz outra. E aí, eu falo para os professores, a hora que você vê, você já está dando conta de uma grande parte do conteúdo trabalhando dessa maneira. Porque é... E é interessante isso, você perceber isso. E aí, assim, eu falo, para começar, pensa em alguns pontos do conteúdo que você acha que poderiam ser trabalhados com uma metodologia ativa. pensa, olha todo o seu programa e fala assim, olha, não, aqui eu posso puxar para cá, aqui eu posso explorar isso, né? Você não precisa, às vezes, começar com, não, de cabo a rabo, eu vou trabalhar com PBL. Você pode ir pincelando algumas coisas, até você ficar seguro naquilo, né? E aquilo começar... Eu falo que o professor, ele pega uma certa fama, né? Na faculdade, você... Não é verdade? Tem... Ele pega uma certa fama. E aí, assim, o aluno já vai para a tua aula falando assim, ah, é aquela professora que trabalha aquelas coisas esquisitas, entendeu? Que manda fazer aqueles trabalhos malucos lá, né? Aí, tem uns alunos que já falam assim, ah, pode instalar o GeoGebra no celular, porque ela já vai pedir, já logo de cara, vai aprendendo. Então, conforme vai passando o tempo, você... Aquilo vai ficando uma marca registrada. E você vai conseguindo trabalhar de uma maneira melhor. Não precisa começar tudo de uma vez, né? Vai com calma, né? Acho que a gente precisa ser carinhoso com a gente mesmo, como professor, assim. Ter paciência com a gente mesmo. E aí, eu tenho certeza que vai chegar uma hora que você vai cumprir o conteúdo, né? Eu acho. Maravilha. Obrigado. Show de bola, Valéria. Então, está aí respondida a pergunta da Valéria pela Elisângela. Maravilha. Show de bola. Deixa eu, então, convidar o pessoal ao seguinte. Nós vamos fazer agora uma enquete. O pessoal que está agora assistindo ao programa, vamos conversar sobre metodologias ativas. A Elisângela Pavanello falou com a gente sobre algumas dessas metodologias ativas. E eu gostaria de saber o seguinte, tá? Eu vou compartilhar aqui na tela. O pessoal que estiver com o celular na mão pode votar por celular, pode votar no computador. Não tem problema. É tranquilo, tranquilo, tranquilo. Como é que faz para votar? Vou botar aqui na tela. Presta atenção aqui como é que é a história. Olha, o negócio é o seguinte. Quem estiver agora assistindo ao programa para poder votar na enquete, acessa o seguinte site, www.menti.com. Não é para mentir, é para falar a verdade, tá certo? E aí você acessa esse site, www.menti.com. e aí usa o código 379764. E aí vai responder duas perguntinhas, tá? Duas perguntinhas. Metodologias ativas, você já usou como professor ou já participou sendo estudante de alguma experiência com metodologias ativas em aula? Ó, já tem gente votando. Não? Sim. Já está acontecendo, senhoras e senhores. Então, ó, que beleza. Então, pessoal, vamos começar a votar. A gente está agora com 180 pessoas assistindo o programa. Poxa! 180 ao vivo agora. Tem YouTube, tem Facebook, estamos bombando. Queridos, peguem esse dedo e apertem o botão. Vamos lá. Deixa eu agradecer enquanto isso, o pessoal vai votando. Deixa eu agradecer o carinho aqui do Relinaldo, que está. Muito obrigado na fé do projeto dos 10 mil da Matemática Humanista. O Rodrigo Cavalcantes também está todo mundo bombando. O Gerson Lima também está dando uma força aí. Também tem a Silvia que falou que já ouviu todos os podcasts lá da Matemática Humanista. eu precisei parar um pouquinho de produzir os episódios de podcast, mas eles estão voltando agora. Nesse mês agora que vai começar, eu já retorno. Estou com uns 5 episódios engarrafados e eu vou desaguar isso daí. Tá bom? Maravilha! Obrigado pelo carinho do pessoal. Vamos então votando. E você vê que um monte de gente já está com experiência aí, já teve já experiências com metodologias ativas, como professor ou como estudante. Olha que bacana. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, senhoras e senhores. As coisas estão indo. Ah, o João Paulo falou uma coisa importante, que é o seguinte, além de chegar em 10 mil, sempre quando vocês assistirem um vídeo da Matemática Humanista ou um programa, dá um like lá naquele dedinho que está assim. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui, tá? Esse aqui. Bota, clica no dedinho lá. Se não gostar, não faz nada. Se não gostar, não faz nada. Não faz nada, não. Deixa, mas se gostar, clica no dedinho que está para cima. Muito bacana. Hoje eu estou feliz aí pra caramba de estar recebendo a Elisângela. Hoje foi um dia cheio de trabalho aqui, vou te falar. E eu tive, deixa eu até fazer uma propaganda enquanto o pessoal está votando. Muito legal. no dia 2 de julho eu vou receber o meu amigo Pimenta. A gente vai falar sobre Malbataã e a Praça da Matemática no dia 2 de julho, que é quinta que vem, daqui a uma semana exatamente. E no dia 3 de julho, olha que bacana, no dia seguinte, na sexta que vem, não nessa de amanhã, mas na outra da semana que vem, eu vou receber o bigode, querido amigo Antônio José Lopes Bigode, famoso, professor, educador matemático, autor de livro didático, o cara faz tudo, está com tudo e não está prosa, vai estar aqui na Matemática Humanista falando sobre matemática recreativa. É assunto sério, vai ser muito bacana, então compartilha, compartilha com o pessoal. E está vindo aí também o primeiro seminário online de educação matemática inclusiva, muito bacana, já vou até contar um spoiler, eu vou contar um spoiler aqui, que quem vai fazer a abertura desse seminário online é a professora Gelsa Nisnik, vai falar sobre a educação matemática e exclusão social. Então vai ser uma, olha, a matemática humanista está, esse ano é o ano em que a matemática humanista está realmente se reinventando aqui devido a todas as maluquices que estão acontecendo no planeta, mas também em termos de novos formatos e de informação com qualidade para você que está assistindo, só tem fera aqui, ninguém que vem na matemática humanista aqui, está aí a Elisângela e a prova disso, muito legal, muito, muito feliz. Então, ó, teve um monte de votos, ganhou as metodologias ativas, se você já usou, sim, 71%. Aí eu vou colocar agora a próxima pergunta, o pessoal que está votando pode votar na próxima. Como é que a próxima pergunta é a seguinte, qual é o seu grau de familiaridade com as seguintes metodologias ativas? Tá? Sala de aula invertida foi a primeira que a professora Elisângela falou com a gente, a gamificação foi a terceira que ela falou, a aprendizagem baseada em programas foi a quarta e a instrução por pares foi a segunda. Porque a ordem que ela falou não é a ordem que está aí na tela. Ih, já começaram a votar, olha que beleza. Esse pessoal está com tudo, então, o pessoal que conhece, assim, o grau de familiaridade, quer dizer, ordena, você pode botar em ordem aquela que você conhece mais em primeiro e vai diminuindo aquela que você vai conhecendo menos. Então, o pessoal já está votando, gamificação, tomou a frente, assim, parece uma corrida, parece uma corrida, Atenção, vai indo, botou a frente, vai indo, sala de aula invertida, sala de aula invertida, chegou ao pé da gamificação, sim, ligou a seta pela esquerda, a gamificação vai indo, vai, vai, olha só, e a aprendizagem baseada em problemas tomou a frente, tomou a dianteira, sabe o senhor? Olha aqui, olha que beleza, está inquieto o negócio, muito bom, muito bom, isso aqui é um laboratório vivo, Elisângela? É, é uma delícia, eu vou te falar, olha, eu estou aqui torcendo para a sala de aula invertida, está subindo, Elisângela, vou te falar um negócio aqui, é, essa matemática humanista, rapaz, é um barato, porque, eu vou te falar, rapaz, eu teve um tempo porque eu estava falando assim, pô, estou na universidade, é uma chatice danada, cara enche o saco, é vaidade, é não sei o que, é porque eu escrevi um artigo não sei aonde, que não sei o que, aí um passa por cima do outro por causa de besteira, e não sei o que. Não compartilha conhecimento. Nada, não quer nada, o aluno que se dane, quer matar todo mundo, aí, chegou uma hora, eu falei assim, quer saber? Vou criar um espaço, aonde eu possa, ou eu vou fazer isso, vou procurar fazer uma terapia, porque não tem condição, tá certo? Aí eu falei, pô, quanto é a terapia? Aí eu, quanto é a terapia? Pô, 700 reais por mês, falei, cara, vai abrir um canal no YouTube. Pra conversar, pra falar. Aí, foi um barato. E aí agora, estou me reinventando, Elisângela, eu me reinventei com essa matemática humanista aí. Bom demais, bom demais. Ó, a Thaís está colocando aqui o seguinte, ó, que momento foi esse de hoje? Muito bom, que legal. Beijão, Thaís, que legal que você está curtindo. O Cícero mandou um abraço também, o Cícero Pereira, olha que legal. A Josete está falando que a modelagem matemática é fantástica para quebrar a linearidade do ensino, eu presumo que seja isso. Os alunos aprendem de modos diferentes, por isso, um planejamento capaz de atender a todos é fundamental. Aliás, sua pedagoga é isso aí. A gente tem muito a aprender, né, com os pedagogos. O pessoal da universidade, às vezes, fica de história, o pessoal da matemática fica falando que, ah, pedagogo não sei o quê, pedagogo não sei o quê lá, mas olha como a gente aprende com eles, né, olhar sensível, não é isso? Então, olha aí, muitos votos, a aprendizagem baseada em problemas ficou em primeiro lugar. Eu acho que é muito também, sabe por quê, Elisângela? Por causa dos PCNs. Sim. Porque, né, os PCNs já tem já uma tradição aí de, pô, 20 anos. E a coisa de resolução de problemas, né, já tem um inércio. Era forte, era forte no PCN a resolução de problemas, né, não importa. É, aí eu diria que, realmente, a sala de aula invertida aí, ela tem uma vitória honrosa. Eu tava achando que, realmente, a aprendizagem... É, instituição por paris e gamificação tá em último. Mas legal, legal. Pessoal, delícia de... Ó, excelente programa, o João Rodrigo tá falando. O João Rodrigo, manda um abraço especial pra ele, que ele é um grande, querido humanista. Lá, desde o início, tá dando a maior força pra mim. Eu sou tão grato, muito legal mesmo. Rumo aos 10K, Ronald Feitosa, obrigado. Parabéns, Elisângela, Sandra Lúcia, tá mandando um beijo pra você. Olha que bacana. A Juliana tá também agradecendo. A Hélida, a Hélida também, um grande abraço, muito feliz. Ó, que show de bola. Olha que bacana. O Augusto Pimentel também tá aí, o Pimenta vai estar... Essa fera que vai estar aqui, na quinta que vem, ó. Essa fera aqui. Esse amigão de óculos, sabe tudo dos Beatles, é um super baixista, educador matemático, é o Pimenta, ele vai estar com a gente aqui, vai ser bom demais. Maravilha. Então, vamos então lá. Vamos então voltar para os nossos assuntos, Elisângela. Vamos voltar para os nossos assuntos. Então, vamos lá. Conta pra gente como foi essa experiência. Tem dois artigos que eu queria colocar aqui. um primeiro que é... Deixa eu botar aqui o artigo, onde está o artigo? O artigo está aqui, um primeiro. Eu não sei se é esse que você vai colocar, porque você vai falar primeiro, que é o... Com a... Com a... Não, é o outro que eu vou falar primeiro. Vou falar primeiro do outro. Tá, então, quem tiver com o celular... Isso. Ó, quem tiver com o celular, é só apontar agora, mesmo que você esteja vendo, se você estiver vendo no celular, você não vai conseguir apontar para lugar nenhum. Mas, se você tiver, depois você vê, pode ver e tem acesso. Eu vou colocar também esse link na descrição do vídeo, no YouTube. Mas, vai lá, deixa eu calar a boca, eu estou falando demais. Elisângela, manda ver. Então, é... Assim, depois que a gente estuda, né, que a gente viu parte mais teórica dessas metodologias, é o... Como veio a pergunta lá, e agora, né? Como é que a gente faz? Então, tem que começar com calma. Tecnologia sempre me rondou, né? Desde lá de 2006, quando eu comecei a trabalhar com disciplinas semipresenciais, então, isso sempre me rondou. Aí, quando eu fui para a Unesp, foi assim, né, Matias? Realização de um sonho. Primeiro, você está dentro da Unesp, que era uma coisa que eu... A Unesp, o meu lugar, da graduação, do mestrado. Então, é uma instituição que eu tenho um carinho enorme, né? Um respeito. E fazer parte do corpo docente da Unesp, para mim, é um orgulho, assim, né? Então, foi muito importante. E ir para o curso de matemática, né? Para a licenciatura em matemática, que é onde as pessoas, teoricamente, gostam de matemática, né? Sim. E querem discutir matemática. Então, depois que eu passei pelo postdoc, principalmente, lá com o professor Silvério, que eu vou responder a pergunta dele, aqui, na discussão, não vou deixar... Vou botar depois. Você vai me puxar a orelha depois, né? Então, depois de passar pelo postdoc, principalmente, eu falei, eu não posso ir para a sala de aula e ir com a mesma atitude que a gente tinha antes, né? Eu tenho que começar a repensar o meu papel na sala de aula e como eu vou trabalhar com isso. Então, eu já fui já fui pensando isso, que eu ia ter liberdade ali, instituição pública, a gente pode falar o que for, mas a gente tem uma liberdade muito interessante para a sala de aula, né? A gente tem uma maneira de trabalhar ali com liberdade que é muito bom para o professor, né? E aí, no primeiro dia de aula, eu já brinco com os alunos, que é a primeira coisa que eles têm. E assim, né? Eu dou cálculo... Aqui eu vou contar a experiência do cálculo diferencial integral 1, né? Que é o cálculo de uma variável que eu trabalhei até o ano passado. Sim. Que assim, a minha aula é a primeira aula do primeiro dia de aula do primeiro ano. Então, eles já entram no primeiro dia de aula, na segunda-feira, com aula de cálculo 1. Então, eu posso assustar, eu posso deixar eles desesperados, né? Ou então, eu posso acalmar, né? Eu posso levar sem esse peso, né? Então, eu brinco com eles que a primeira coisa é eles instalaram o GeoGebra em todos nos celulares. Eu pergunto quem é que tem celular. Geralmente, assim, do ano passado para cá, por exemplo, todo mundo quase tem celular, né? E o GeoGebra você pode instalar no celular que ele funciona, qualquer celular, nem que for um mais simplesinho, ele consegue, você consegue trabalhar, então, eles já instalam. Eu não ensino mais, né? Eu pulei já a parte de ensinar mexer no GeoGebra, porque a molecada hoje é muito rápida. Eles aprendem isso em três dias que eles mexem, eles já sabem mexer, então, já passei dessa fase, né? Eles instalam, eles vão se virando lá para aprender, e aí na sala eu vou dando uma dica, outra eu vou ajudando, né? Então, isso é uma coisa que eu começo a trabalhar. E uma coisa que eu acredito muito, Matias, isso respondendo um pouco à pergunta que o professor Silvére colocou, que ele sempre cutuca isso, é assim, como é que a gente melhora a formação do aluno como professor de matemática? Se eu acredito na tecnologia, se eu acho que a tecnologia é algo importante, eu não posso, no meu curso de formação de professores, dar uma disciplina no último semestre chamada assim, Tecnologias Digitais no Ensino da Matemática, e achar que o aluno, né? Futuro professor, vai aprender a trabalhar com tecnologia, lá no último semestre do curso, vai sair já trabalhando com tecnologia a hora que ele faz tudo. Ele não vai, né? Simplesmente isso não funciona, né? Então, como é que ele aprende a trabalhar com tecnologia? Se isso estiver incorporado no dia a dia dele. Ele aprendendo matemática com tecnologia, ele vai começar a trabalhar com tecnologia quando ele for professor, né? Então, isso tem que ser ao longo da formação. É aí que está lá nas diretrizes, a parte pedagógica, a parte prática do curso. Como é que eu trabalho isso ao longo do curso? A parte pedagógica do curso é assim, nas disciplinas. Então, você é professora de cálculo, mas você é professora de formação de professores, né? Então, você tem que ter isso em qualquer disciplina que você for trabalhar no curso de formação de professores, seja cálculo, seja áudio, seja o que for que você for dar ali, né? Você tem que trabalhar isso dentro do curso. Para a hora que ele sair, ele sair, e um professor assim, não, eu sei trabalhar com tecnologia porque eu vi isso durante o meu curso todo, né? Então, isso é uma coisa que eu tento trazer para dentro da sala de aula. Então, eles já têm o celular, eu não faço assim, ah, hoje eu vou fazer uma aula especial com o GeoGebra, então vamos para o laboratório de informática. Não, não tem mais essa. Não tem mais laboratório de informática, acabou com isso, né? A gente tem que trazer o celular para ali, para toda hora você criar o hábito de discutir o exercício ali com ele, né? Está ali na mão, não é um dia em especial que você vai para a sala de aula e vai para a sala do laboratório de informática. Não, porque você vai para o laboratório de informática e o computador não funciona, dá pau, quebra o software e não liga, né? Você instalou o software e alguém foi lá e desinstalou porque você não tem controle, então é só uma doideira, né? Não, você está ali, né? Você está dando um exercício, vamos discutir um exercício, o aluno vira para você e fala assim, mas o seno, é o seno, joga o seno aí no geogébrio, vamos ver o que acontece, né? Bota a derivada agora, vamos caminhar com esse ponto, vamos para um ponto aí no seno, traçar uma reta tangente ao ponto e caminhar com esse ponto ao longo do gráfico para ver o que acontece com a inclinação da reta. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o coeficiente angular? E aí ele vai testando, é dinâmico isso, né? Não é um exercício especial, então isso tudo, né? Eu trago para dentro da sala de aula, para dentro da aula do cálculo, o tempo todo, né? O tempo todo, né? Então isso é o que eu entendo, hoje, né? A gente está, eu estou no grupo de pesquisa de, em fenomenologia da professora Maria Bicuda, a gente discute muito, é o estar com a tecnologia, né? Então não é o uso como uma ferramenta, simplesmente, porque o celular, ele está com o aluno, né? Eu vi uma coisa muito interessante, ah, você que falou ontem, né? Um dia você não pode usar o celular, porque não pode, né? Desliga o celular, no outro dia você fala, liga esse celular, pelo amor de Deus, e olha aí o Google, ou sei lá o quê, né? Não, ele tem que estar com isso na educação, né? Ele tem que fazer parte dele, então desde o primeiro dia de aula, o celular é em cima da carteira, com o GeoGebra lá, discutindo e vendo, isso fazendo parte da aula o tempo todo, né? Isso é uma coisa, né? Que é forte, assim, né? É esse estar com, né? E aí eu passo, de vez em quando, uns trabalhos malucos, assim, com os alunos, né? Passo uma, quando eu terminei, por exemplo, nesse artigo, Tecnologias Digitais na Aprendizagem do Cálculo, né? Sim. Eu discuti uma experiência que eu tive em sala de aula, que foi o seguinte, isso também é experiência que eu ganhei lá com o professor Silvério no pós-doc, né? O professor Silvério me apresentou um software, chama Tracker. O Tracker é um software muito legal, que o pessoal da física usa muito, né? Que você pega o celular, seu celular e filma um movimento qualquer. E aí você pega esse movimento, esse videozinho do movimento, coloca no Tracker e ele analisa os pontos do movimento pra você, ele te dá o conjunto de pontos ali em XY, você tem ali um conjunto de pontos. Eu não ensinei o Tracker pros alunos não, também, eu dei um vídeo lá e falei pra eles, ó, vocês vão aprendendo a usar aí, que é fácil também, é muito intuitivo e tal. E aí o que eu fiz com eles? Eu acabei a parte de derivado, eu falei, agora nós vamos fazer um trabalho assim, ó, vocês vão filmar um movimento, né? Dei lá o link do Tracker, eles fizeram o download, coloquei lá umas videoaulas pra ensinar a usar, tudo, e agora vocês vão filmar um movimento. Ah, mas que movimento? Eu falei, qualquer um. Ah, mas qual? Qual você gostar mais? Ah, pode esse? Eu falei, não sei, você gostou? Ah, gostei. Eu falei, então pode, né? Dei umas dicas que às vezes o software não pega direito o movimento, então você tem que ter uma nitidez, assim, do que você quer. Mas eu falei, você gostou? Gostei. Ah, então pode. Ah, o que tem que filmar? Falei, sei lá, né? Quando você deixa muito aberto, eles ficam meio assim, sem saber o que fazer, né? Sim. Aí, falei, bom, agora filmou o movimento, pegou o conjunto de pontos, colocou, aí ensinei a copiar e colar no GeoGebra os pontos, aproximaram esses pontos por uma função, né? Lá o GeoGebra faz isso, e agora vocês vão explorar todo o conteúdo que vocês vivem em cálculo, concavidade, máximo, local, mínimo, ponto crítico, tudo, 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 tudo aquilo, vocês vão explorar no movimento de vocês e falando assim, tá vendo? Quando aqui a derivada é zero, o que que tá acontecendo no meu movimento? O que que significa derivada é zero? Falei, vocês vão, e aí eles apresentaram esse trabalho, fizeram uma apresentação lá na sala e me mandaram o material por escrito. Não, foi uma loucura, né? Primeiro que surgiram movimentos assim, desde lançamento de gato, do sofá, sabe? Coisas assim, uma luta, bambolê, sabe? Algumas coisas, mas assim, a experiência que eu conto nesse artigo é uma aluna, ela fez o trabalho sozinha, né? Ela quis fazer sozinha e ela disse, ela começa a apresentação dela assim, olha professora, eu fiz um movimento bem simples, porque uma que eu não entendi nada do que que a senhora queria com esse negócio desse tal, desse movimento, né? O que que a senhora queria ensinar o que pra gente com isso daí? Eu não entendi nada do que que a senhora queria, então eu fiz um movimento bem simples, eu peguei uma bola em cima do murinho e joguei no chão, ou seja, caiu-se, eu falei, tudo bem, né? Eu falei, então vai, falou só que, aí diz que ela pegou, jogou lá no trecker, pegou os pontos, tudo, ela falou assim, e muito me espantou a hora que eu olhei pra função no GeoGebra e era uma parábola, e eu vi o vértice dessa parábola, eu vi o ponto máximo dessa parábola, e era uma função de segundo grau, a senhora acredita? Eu falei, acredito, né? E ela falou assim, aí eu entendi o que que a senhora diz, o que que a senhora queria dizer quando a senhora dizia assim que uma função pode representar um movimento, um movimento real, uma coisa, ela falou, eu entendi, porque olha se a senhora fez, eu fiz uma coisa tão besta, mas eu consegui enxergar o meu lançamento da minha bola no GeoGebra, aquilo virou uma função, eu estudei derivado e eu fiz tudo, o conteúdo de cálculo, professora, daquilo lá, e ela falou aquilo com uma franqueza tão grande, com uma... A copiação total, né? Assim, eu falei, olha, eu ganhei o ano, sabe? Isso foi assim, uma coisa fantástica, né? E aí eu falei, bom, então, é isso que vale a pena, né? É isso que vale o ano. Ah, você perdeu tempo para eles apresentarem, gastou tempo com eles, gastei, né? Mas eu acho que isso, aquele dia, valeu... O aprendizado foi muito maior maior do que o conteúdo em si. Não, de um significado para ela, e ela falava com uma emoção aquilo, Matilde, sabe? Ela falava assim, de uma espontaneidade, sabe? Que foi assim, fantástico, né? E aí eu falei, não, vale a pena. Eu vejo, eu vejo, sabe, Elisângela, assim, muito assim, nas universidades, assim, uma resistência muito grande de, assim, do pessoal, não, bota o celular, usa, usa. Às vezes na prova, não, aqui, celular, desliga o celular, sabe? E quando, e aí, você vai ver uma aula de cálculo, ah, você tem uma integral daquela, aqueles métodos lá de integração, e aí você tem uma integral de, sei lá, uma hora para resolver a integral. Trações parciais, se decompõe em cinco, cada uma por um método diferente, e o escambau, quando o estudante, é quando o estudante bota o negócio lá no Wolfram, aperta o botão e vê. Quer dizer, hoje não há mais esse sentido prático em fazer esse tipo de coisa nesse nível de extensão manualmente. Chega a ser uma tolice, uma perda de tempo, né? Não é que método de integração seja inútil, não é isso que eu estou falando. Não, não é, exatamente. É você entender como o método funciona, as estratégias gerais, mas, gente, na hora de fazer o cálculo em si, vamos para frente. Quer dizer, tanta coisa legal que Elisandro já está falando que o aluno se apropriou em cálculo, um aluno que, às vezes, vai resolver uma equação diferencial, né? Quer dizer, o tempo que você gasta falando do modelo matemático, das estratégias de resolução manual desse modelo, e o tempo nenhum que você gasta para dizer de onde veio aquela equação diferencial, qual o problema que aquela equação modela, ou, tampouco, depois de que você tenha a solução da equação na mão, você retorna ao problema para tentar entender melhor como esse problema funciona. Ninguém faz isso. É como se a gente tivesse, eu costumo falar isso com alguma frequência, a sensação que eu tenho é que a gente está encapsulado no meio do caminho entre, tipo, depois do início do problema e antes do retorno ao problema. A gente fica encapsulado numa aridez do método matemático e eu acho que as tecnologias podem nos livrar disso um pouco, sabe? Fazer a gente entrar em contato. Nossa, isso aí é muito legal o que você está falando, Elisângela, muito legal mesmo, pô, bacana. Sabe, não, e é gratificante, é gratificante para o aluno, é gratificante para você como professor ver o aluno falar com aquela propriedade do que ele fez, né, e mesmo do conteúdo que está sendo trabalhado ali. Então, eu brinco que às vezes reprova em cálculo, sim, se reprova, não é que assim você fica passando a mão na cabeça e não, não é isso. Tem uma reprovação, mas assim, a reprovação ela não é tida como uma coisa, um castigo para você, entendeu? Porque às vezes você fala assim, poxa, eu fui horrível naquela disciplina, né, eu fui, parece que é um castigo, parece que é um, uma dor que o aluno carrega naquela reprovação. não, você às vezes reprovou porque realmente você precisa um pouco de um pouco mais, né, de entender um pouco mais algumas coisas, mas tira aquela carga negativa, sabe, aquela, então, acho que é isso que é interessante, né, e o aluno não fica com aquela raiva de você, sabe, horrível, aquele professor, nossa, você vai ter aula com fulano, credo, então você já entra na sala de aula com todo mundo te vuduzando, assim, isso é horrível, sabe, isso é muito ruim, né, não é esse o objetivo dele estar ali, ele está ali porque ele gosta de matemática, porque ele quer ensinar, né, porque ele quer, sei lá, ter um mundo melhor com crianças melhores depois, né. Elisângela, tem algumas perguntas aqui antes de você falar no outro artigo, a gente está chegando já pertinho do fim do programa, aí eu queria compartilhar algumas perguntas, uma é do Isaías Paulo de Jesus, que ele pergunta o seguinte, dada a existência de propostas metodológicas como a RP, resolução de problemas, e a MM, MM, modelagem matemática, né, pensadas à luz das especificidades dos conhecimentos matemáticos e suas filosofias, existe algum ganho em se optar ao invés pelo PBL? Eu acho que depende do professor, né, depende do que você está trabalhando, escolher a metodologia, eu acho que, assim, todas têm prós e contras, todas têm dificuldades e facilidades, mas eu acho que é de você olhar, ver o que encaixa na tua turma, na tua realidade e trabalhar aquilo, né? Maravilha. Tem o Cássio, Cássio, querido Cássio, vai estar aqui também no programa da Matemática Humanista, estará cá, já estará como doutor, doutor mais fresco do pedaço, que ele vai ter acabado de defender o doutorado dele, Cássio, grande abraço, amigão. Você acredita que depois da pandemia de Covid-19, com as experiências de aula remota vivenciadas por professores e alunos, o ensino híbrido se tornará mais popular nas escolas, Elisângela? Então, isso é difícil, né? Eu acho que a gente está tendo uma experiência de atividades remotas, agora. A gente está, quem nunca tinha vivenciado isso, está vivenciando, nunca tinha pensado em fazer alguma coisa assim, está pensando, né? Comparar isso com uma educação à distância, ou outra coisa, eu acho que não é o caminho, né? Porque isso não é educação à distância que a gente está fazendo. Quando o aluno vai para um curso híbrido ou para um curso à distância, ele já vai com isso, né? Você prepara aquela disciplina, aquele curso para ser híbrido. Eu tenho uma disciplina lá em Guará, que é justamente tecnologias no ensino de matemática. Ela é híbrida, né? Então, uma aluna minha defendeu o TCC dela no ano passado discutindo isso. Ela é uma disciplina híbrida, onde eu trabalho metade da disciplina presencial e metade à distância pelo mudo, né? Só que a disciplina foi organizada e pensada, sim, desde o começo da sua concepção, né? Então, ela, e o aluno já vai para a disciplina sabendo que ela é híbrida, né? Ele já vai com essa, com essa ideia da disciplina. Agora, o que a gente está levando é um susto. Quem não tinha pensado nunca vai começar a pensar. O que pode acontecer é, a partir dessa experiência, pensar assim, o que será que a gente pode fazer nesse sentido? Será que tem alguma coisa no curso que vale a pena fazer isso ou não? não é? Então, esse tipo de discussão eu acho que vai começar a ter nas instituições, né? Mas tem que ser muito bem pensado. Agora, o que a gente está fazendo é um susto. A gente está chamando de atividade remota, porque de uma semana para outra a gente teve que botar tudo lá no clésio ou no mudo ou onde for se virar. Está sendo uma loucura, né? Tem uma pergunta aqui legal, Elisângela, que é a seguinte, é da coordenação escola, eu vou botar são duas partes aqui na verdade, dois comentários que é uma conversa aberta e muito espontânea. Legal, obrigado. Agora eu posso perguntar algo? Claro que sim. Vocês com ações bem ativas, aí vem, vocês enfrentam resistência de outros pares para também serem dinâmicos? É só o que a gente enfrenta. Bem-vindo. Isso. Olha, eu vou até aqui, esses dias. Essa é a pergunta. Senhoras e senhores. Para eu fazer essa minha disciplina aí, por exemplo, teve que passar pelo conselho de curso, pelo conselho de tudo quanto é coisa para me deixar e fazer isso. você tomou uma pedrada, você falou em gato, você falou em gato, gato em cima do muro toma pedrada dos dois lados, rapaz. Foi, echei. Af, Maria. Isso. Ah, mas você vai dar um trabalho valendo tudo isso de ponto e aprova. Vai valer. Então, vai valer lá um tanto para mim. então assim, a todo tempo você é questionado, você é colocado na parede, o tempo todo, né? Mas você tem que ter muita calma e tranquilidade para conversar com os pares, né? São seus colegas de departamento, são seus colegas de, então assim, apresentar, conversar, argumentar, falar, não, vamos tentar, vamos fazer, me deixa, então assim, tem que ter uma calma, uma tranquilidade assim, né? Grande, porque não adianta você ir brigando e se dizendo dono da verdade, porque pode ser que não dê certo naquele ano. Sim, o Lucas está falando assim, essa live tem tanta coisa cheia de sentido e inspiração, obrigado Lucas, valeu. Que ótimo. Olha que bacana, a Alva Nascimento está perguntando, boa noite, excelente live, professora Elisângela, há alguma indicação de materiais para a utilização no ensino médio? É, eu vou deixar depois, né, algumas dicas, para a gente, algumas dicas para a gente, para trabalhar, para o professor começar, né, a pensar, né, na... Maravilha. Deixa eu mandar um beijo aqui, a Valéria fez aquela pergunta bacana, eu, Valéria, ela falou comigo, Eduardo, fui só aluna na USE, Valéria, eu me lembro de você, querida, um beijo, que prazer imenso, olha, essa matemática humanista me faz, olha, beijo, Valéria, prazer imenso em reencontrá-la, muitas felicidades para você, que bacana, é... é... nossa, é tanta pergunta, o software lá, alguém estava perguntando sobre o software que faz a... o Tracker, esse é o software, é assim mesmo, esse aí. A Alva já... e a Daniele está comentando que realmente a educação à distância é diferente de ensino remoto, emergencial, certamente é, né, e no caso, bem menos excludente, tá certo? Sim, que é o ensino remoto, emergencial. Maravilha. Gente, muita pergunta, mas vamos lá, Elisângela, a gente está chegando pertinho do final do programa, eu queria que a gente ouvi um pouco mais sobre esse outro artigo que você trouxe para a gente, eu vou botar aqui na tela, é... e no caso, ou se você quiser fazer alguma outra recomendação, é a sala de aula invertida, deixa eu tirar esse banner aqui que está fazendo, é a sala de aula invertida, análise de uma experiência na disciplina de cálculo 1, outro artigo da professora Elisângela, escaneia com o celular o QR Code, esse artigo, Matias, eu fiz em parceria com outro professor lá do ITA, né, que é o professor Renan, sim, é... e o professor Renan, ele... ele dá ministro de disciplina de cálculo, né, lá no ITA, que a gente chama de ensino básico, né, que é o primeiro e segundo ano dos cursos de engenharia que os alunos fazem em comum, então todas as engenharias fazem o primeiro e o segundo ano em comum com as disciplinas básicas, né, e o cálculo 1 é uma dessas disciplinas e o professor Renan, ele começou a incomodar o professor na sala de aula o seguinte, apatia dos alunos, né, em alguns momentos, assim, não é essa, até o Renan, ele deixa isso bem claro, né, ele fica bravo comigo quando eu falo isso, mas eu vou falar mesmo assim, que, assim, o ITA tem os alunos com uma situação um pouco diferente que a gente vê em algumas instituições, os alunos moram lá, né, eles ficam o dia todo lá, eles estudam em período integral, né, Rubens, nossa, ele foi meu aluno, sabe lá em 2003, 2004? Olha aí, ó, e ele é professor hoje lá na universidade que eu dei aula para ele, né, o carinho volta, o carinho volta, lindo isso, lindo, que legal. Então, o Renan começou a pensar assim, como é que eu posso trabalhar com esse aluno de uma maneira que ele, diferente, para não ficar aquela apatia na sala de aula, né, e aí o Renan, ele se encantou com a sala de aula invertida, e aí ele fez uma primeira experiência no curso de cálculo 1, que ele usava, então, bom, vamos pensar, o que é a sala de aula invertida, foi aí que a gente começou a ler esses livros, né, do que que era, de como trabalhava e tal, e aí os professores lá que começaram isso, falaram da gravação de vídeos e do uso de vídeo em casa e depois, na sala de aula, explorar atividades diferentes para se trabalhar com aluno, então, isso, começou a fazer isso, só que assim, gravar vídeo é muito difícil, Matiz, né, o professor, você não pode falar assim, professor, vai lá, grava 50 vídeos, não é uma coisa fácil, então, o começo da experiência, a gente pensou assim, ah, vamos usar vídeo que já tem, né, na Unicamp, na USP, né, enfim, tem um monte de vídeo de cálculo, né, de bons professores, mas assim, aí começou a, não dá muito certo, sabe, porque os vídeos eram muito compridos, às vezes, naquela semana, não era tudo aquilo que você ia trabalhar, você precisava só de um tiquinho, começou a ficar muito complicado, e aí, por um projeto lá do Ita, o Renan conseguiu comprar uma câmera de vídeo, daquelas mega, sabe, aí eu lembro, quando chegou a câmera, ele falou assim, ah, eu nem sei mexer nessa câmera, não sei nem ligar, né, mas eu falei, vamos gravar, ele falou assim, ah, você filma, eu falei, não, eu filmo, eu filmo e você dá, então, eu era lá o cameraman, que ficava lá, né, e ele ia gravando vídeos curtos, a gente queria gravar 10 minutos, 15 minutos, assim, daquele conteúdo para aquela semana, né, para os alunos assistirem em casa e na sala de aula trabalhar com atividades diferentes que ele tinha proposto, mas era uma loucura gravar vídeo, hoje ele está mais craque nisso, né, e ele tem um canal hoje no YouTube com muita aula, né, chama Matemática Universitária, o canal dele, e assim, já se profissionalizou, aí eu saí do Rita e fui para Guaratinguetá, e aí ele conseguiu depois lá uma pessoa para ajudar na gravação, mas nas primeiras aulas lá, ele já até substituiu aquelas aulas de tão ruim que ficou naquela época, eu era cameraman lá, né, ficava gravando, olha lá o Renan, né, Bem-vindo, Renan! E aí, até substituiu de tão ruim, eu lembro que a gente gravava, assim, para gravar 15 minutos de aula, a gente ficava o dia inteiro, tinha dia, porque tinha hora que um passava no corredor, conversava, o outro arrastava a cadeira na sala de cima e atrapalhava, a luz ficava ruim, a gente tinha que gravar tudo de novo, porque eu nem enxergava a lousa, aí ele ia falar o negócio errava o conteúdo, falava, não, está errado, volta, e voltava tudo de novo, era um parto aquilo lá, né, mas, assim, conseguimos, e esse artigo é analisando a primeira experiência que o Renan teve como professor da sala de aula invertida, né, então, a gente escreveu esse artigo, a gente escreveu um artigo que está num congresso, teve um congresso no Rio Grande do Sul que eu fui, que a gente discutiu, assim, como é que o professor grava o vídeo, né, como é que, o que que ele começa, começa por onde, faz um roteiro, o que que é interessante, né, não é todo mundo que tem uma câmera, mas com o seu celular, hoje, você faz muita coisa legal, muita coisa legal, então, assim, a gente dá algumas dicas para os professores, né, de como trabalhar com, como fazer o vídeo, como o vídeo é importante, e aí, uma coisa legal da experiência que o Renan faz lá com os alunos do ITA, é assim, Matias, adapta a sala de aula invertida para a realidade dele, né, então, assim, é obrigatório usar tecnologia na aula presencial? O Renan não usa, assim, obrigatoriamente, os meninos têm lá o celular, um software, outro, mas, assim, não é obrigatório, né, como é que ele leva as aulas durante a semana, né, as aulas presenciais, o que ele faz na segunda, na quarta, na quinta, ele vai adaptando para a realidade que ele tem, e o que ele gosta de fazer, né, e o que dá certo, então, eu acho que isso é que é o legal, sabe, você ler teoricamente o que é o conceito, discutir, e pensar assim, e eu, né, como é que eu trabalho isso? na minha sala de aula, na minha realidade, com os meus alunos, né, eu acho que isso é interessante, e esse artigo é bem, bem legal, assim, né, foi um artigo bastante discutido e tal, né, e se o pessoal quiser, deixa eu botar aqui novamente aqui, quem quiser alcançar esse artigo, tá aqui o artigo, sala de aula invertida, análise de uma experiência na disciplina de cálculo 1, então, pode só escanear que já chega lá. É um artigo interessante, assim, né? Tinha uma pergunta aqui pra você, aqui do Ronald, na verdade, o Ronald tá perguntando o seguinte, olha, Elisângela, pode repetir o nome do autor e do programa de pós-graduação da dissertação sobre RPG? É o Maurício Rosa, não é isso? É o Maurício Rosa, ele fez mestrado e doutorado na Uneste em Rio Claro, né? Então, é bem fácil de pegar a tese e a dissertação dele, né? E ele trabalha, ele fez trabalhos bem legais, assim, com RPG e educação matemática. Show de bola, maravilha. Então, Ronald, tá aí respondida a sua pergunta, amigão? Muito legal. Moraquio, João Maurílio, quem nunca viu os vídeos que a professora Elisângela pediu para assistir do professor Renan, principalmente as demonstrações sobre o limite. Estão pegando no teu pé ao vivo, ao vivo na matemática humanista, pegando no pé da Elisângela Pavanela. Tá vendo só? Maravilha, vamos estar agradecendo. Eu indico, lógico, os vídeos do Renan, porque eu acho bem interessantes, o Renan é de uma formação completamente, completamente diferente, não, nós todos somos da matemática, mas, assim, ele é da matemática pura, ele é do IMPA, né? Sim, sim. Então, assim, tem hora que a gente discute, briga e tal, mas, assim, a visão que ele tem nos vídeos, assim, é bem interessante, né, de um rigor matemático e tal, então é bom os alunos assistirem, né? E aí também do professor da USP, do Claudio Possani, eu acho também ótimo, assim, sabe? Aí eu indico, aí ele fala assim, ah, aquele lá, ah, professora, é aquele, vai lá, assiste aquele vídeo lá. Show de bola. Elisângela, eu queria ficar aqui para sempre, estou gostando muito aqui do programa. Eu também adorei. Muito bom, foi uma delícia, você dá para voltar no outro parte 2? Porque é tanta gente interessada, tanta pergunta, cara, Pegar as perguntas e fazer uma parte 2. Muito obrigado. Pessoal, a gente está chegando aqui no fim do programa, deixa eu agradecer a todo mundo que está no chat, bombou geral, bombou geral, muita gente perguntou, muito like, muito coração, muito carinho, pegaram no pé de Elisângela Pavanela ao vivo. Muito bom, isso é bom, isso é todo reconhecimento aí do seu trabalho, Elisângela, muito carinho, bom demais, Augusto César Pimentel também está curtindo, muito legal, curtiu para caramba. semana que vem é você, hein, Fera, se liga aí. Vou assistir. É, muito legal, Rafinha Nóbrega, um beijo para você, obrigado, Rafinha sempre assiste a gente também, a Rosa Monteiro, o Paulo, está dizendo que adorou a professora, que achou o programa super bacana, e é isso. Eu que adoro ela. Olha, o Eder Ferreira mandou mensagem aqui, orgulho de ter tido aula com a professora Elisângela em todos os anos da minha graduação. Esse aí é outro lá, de 2003, 2004. Está vendo? O carinho volta, o carinho volta. Então, merecidíssimo. Elisângela, olha, obrigado pela presença, uma delícia, aprendi horrores com você, muito obrigado, estou assim, apaixonada pelo seu trabalho, muito legal, todo mundo aqui da Matemática Humanista curtiu, adoidado o programa, sejam todos bem-vindos, e se inscrevam no canal da Matemática Humanista, cliquem o dedinho lá que está assim, fazendo com o dedinho para cima, e é isso. Na próxima, na próxima, na parte 2, a gente vai mostrar uma foto do gato no ponto crítico, assim. Vamos trabalhar as derivadas todas. Beleza. Então, pessoal, é isso daí. Amanhã, só lembrando o pessoal, rapidamente, sem querer ser chato, rapidamente, antes de acabar o programa, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, 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 eu vou receber a minha querida amiga, Vanusa Postigo, ela vai estar comigo amanhã, às 16 horas, a gente não vai falar de nada de matemática, absolutamente nada, nada de matemática, a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia sobre professores e estudantes, algo que está acertando em cheio a todos nós, e nós precisamos conversar. Eu preciso conversar, vou desabafar horrores com a minha amiga Vanusa, pessoal que estiver aí presente também, quiser participar, vamos conversar sobre estresse, sobre essa clausura que a gente está submetendo, e a essa pressão para a gente ter que se reinventar, se reinventar em tudo, e é isso, queridos, vamos viver esse momento com amor e esperança, e vamos tentar ficar junto aí, Elisângela, um beijo, amanhã, todos, às 4 horas, um beijo para você, pessoal que está assistindo, um grande abraço, obrigado, e até o próximo programa da Matemática Humanista ao vivo, tchau pessoal, boa noite a todos, tchau. Tchau. Tchau.